Muitos foram os que estudaram no Liceu Afonso de Albuquerque, em Panjim. Depois do secundário, uma das poucas opções era estudar em Lisboa ou Coimbra. 50 anos depois, encontramos com um desses estudantes que voltou a Goa, Zaro Delgado. Eu nasci, se não se dizer, no berce de ouro. Depois disto, comecei a jogar a bola, primeiro em Santinês, diziam que eu tinha muito jeito. Logo a seguir do quinto ano, as pessoas da Académica viram-me jogar Santinês e então levaram-me para a Académica. Ou ia para a Académica ou ia para São Goncár. Mas, como no Liceu estava aqui, preferia ir para a Académica. Acabei o sétimo ano e digo assim, temos de fazer alguma coisa. Zaro, tens de ir para Portugal e pronto. E assim foi. Fiz a tropa, o Cielo Miliciano. Regressei da tropa e digo assim, o que é que vou fazer? Vou estudar, vou ir trabalhar. Então decidi estudar. E a minha sorte foi conseguir uma bolsa da Gulbenkian. Conheci a Lourdes quando eu regressei de tropa. Ela ainda estava a terminar o curso de Educadora de Infância. Nos casamos, tiveram logo a mais velha, a Sofia, e logo a seguir a mais nova, a Vera. Mas depois é que assustei-me, porque já tinha duas filhas. Pensava eu que iria arranjar logo um emprego. Encontrei por acaso um professor e ele apresentou-me ao chefe de gabinete do antigo ministro do Ultramar, que já não sei qual é o nome, e fui parar a Moçambique. E veio 25 de abril. Como tantos, Zaro e a família voltam a Lisboa, onde acabam por arranjar emprego. Mais tarde, em 81, vêm a Goa juntos. Pela primeira vez que a Lourdes veio, ela gostou. Da segunda vez, vieram as filhas. Também gostaram. E é isso também a felicidade. Elas gostam de Goa. Eu também gosto de Goa. A Lourdes gosta de Goa por causa do tali. Eu não gosto de picante. Ela gosta de picante. Ainda hoje, estivemos a almoçar no Ritz. Eu sou o fruto destes 400 anos que surgiu aqui. E eu muitas vezes digo assim, porquê é que tu demoraste tanto tempo para vir a Goa? 50 anos passados, Zaro e muitos outros, frutos desta relação Índia-Portugal, continuam e continuarão a vir a Goa.